De volta com o TVC agora neste bloco pulseira de prata, sem escapamento, sem retrovisores, com placa adulterada, tudo isso ó, tudo isso. Claro, ainda tinha passagem por furto e porte de drogas, não tem como terminar de outra forma. Ao vivo comigo Alfredo Neto pra contar aí mais este caso. Bom dia Alfredo. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos. Todos ontem a polícia militar fazia rondas pela Avenida Condualdo Garcia quando se depararam com um homem em uma moto com escapamento barulhento. E foi feito aí o procedimento de praxe, abordagem para averiguação. Durante a checagem à placa do veículo, que era uma Titã CG 160 de cor cinza, foi constatado que a placa pertencia a uma moto Xinerai do estado de São Paulo. Vendo que estava tudo irregular, moto sem retrovisor, sem escapamento e com placa adulterada, os policiais então começaram a indagar o motorista, o piloto dessa moto é o motoqueiro, sobre a situação. O mesmo não quis dar muitos detalhes, mas ao ser pedido aí a documentação do mesmo, não teve acordo, o cidadão não tinha habilitação. A moto foi apreendida, levada para o pátio do Detran para ver se dava um pouco de sossego para os moradores daquela região por conta do barulho excessivo e também para fazer uma perícia para saber se essa moto era produto de furto ou não. Já que ali no procedimento feito no local não foi constatado a queixa de furto ou roubo dessa motocicleta. O motociclista da moto, que tinha passagens por furtos, porte de drogas, entre outros, acabou recebendo voz de prisão e foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador, também por desobediência, entre outros delitos relacionados ao Código Brasileiro de Trânsito. Agora, a polícia investiga o caso para tentar descobrir de onde essa moto saiu e como foi que esse cidadão conseguiu adquirir esse veículo, Israel.